Seja o que for, eu não temerei O Senhor está comigo Seja o que for, eu não temerei O Senhor está comigo E da batalha confundirei O Senhor é meu abrigo Seja o que for, eu não temerei O Senhor está comigo E da batalha confundirei O Senhor é meu abrigo Ouvi na palavra de quem me criou Em nada ponho a minha fé Se não na graça de Cristo Jesus Santo, Santo, Santo nome Teu nome é Santo, maravilhoso és Tu, meu Pai Em Ti descanso, toda vida em te louvar Teu nome é Santo, maravilhoso és Tu, meu Pai Em Ti descanso, toda vida em te louvar Confio na palavra de quem me criou Em nada ponho a minha fé Se não na graça de Cristo Jesus Santo, Santo, Santo nome Teu nome é Santo, maravilhoso és Tu, meu Pai Em Ti descanso, toda vida em te louvar Teu nome é Santo, maravilhoso és Tu, meu Pai Em Ti descanso, toda vida em te louvar Em ti descanso, toda vida em te louvar Teu nome é santo Maravilhoso Teu nome é santo Maravilhoso és tu meu pai Em ti descanso Por toda vida hei de te louvar Seja o que for eu não temerei O Senhor está comigo